Fala pessoal, o Nicolas Coelho por aqui, estamos na pista aqui de Tibau, vim conhecer aqui antes do evento, lá está a Biru também ali na frente, provavelmente deve pousar de lá para cá e a pista é isso aqui tudo e a praia fica para lá, bacana, parece ser bem prazeroso aqui